A nossa mãe merece tudo e muito mais. E hoje a gente vai aprender a fazer essa bolsinha linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que elas vão amar receber de presente dia das mães. Então, se você gostou desse projeto, dessa ideia, deixa o like no canal, se inscreve se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. E não deixe de fazer pra presentear a sua mãe ou pra você mesmo pra vender, uma excelente opção de custo-benefício aí pra você fazer uma renda extra no seu trabalho. Vamos lá fazer? Pra nossa peça a gente vai precisar, eu tô usando a lã Super Bebê, que é uma lã mais fininha, e vou usar a agulha número 2.0. Você pode usar a lã, a agulha, a lã, o barbante, o fio da sua preferência, e fazer a do tamanho que você quiser. Ao longo do vídeo eu vou explicar como que você faz pra aumentar a sua peça. A gente vai fazer, precisar da lã, da agulha, de um par de alças, que no caso foram usadas essas de madeira aí na foto, mas você pode usar as alças do que você preferir. Pode ser a alça de acrílico, a alça de sintético, a alça de couro, você pode fazer essa alça grande, essa alça do mesmo jeito que tá aí, pode fazer as alças de crochê mesmo. E por aí vai, é só você soltar a imaginação e fazer as suas alças, tá ok? Eu ainda não resolvi o que é que eu vou fazer as minhas alças, ainda vou descobrir. E a gente vai fazer ela, aí um botão pra fechar na frente, tá? Aqui vamos lá, de como que a bolsa é feita. A bolsa é feita de squares, são dois squares deste daqui, um pra fazer a frente e o outro pra fazer as costas. Dois destes daqui, deste triângulo, pra fazer as laterais. E um outro comprido, pra gente fazer a base da nossa bolsa, pra ficar embaixo. As alças são presas aqui, nessa borda, depois dela pronta. Se você quiser colocar um zíper dentro da bolsa, pode também colocar o zíper na lista dos materiais, tá ok? E é bem simples. Eu tô fazendo a minha aqui com o Alain Super Bebê, nesse tamanho aqui, com a mesma quantidade de carreiras que tinha na peça da foto. A minha ficou com 11,5 cm, quase 12, 11,5 cm de largura, como é quadrado até a mesma altura. E de altura aqui na lateral, a minha ficou com 8,5 cm, olha. Tá vendo? A minha ficou desse tamanho. Mas se você usar um fio mais grosso, com um barbante ou uma lã mais grossa, ela vai ficar maior. A escolha é sua. Posso fazer maior também? Pode. É só você aumentar o tamanho dos squares e fazer a montagem. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. Talvez esse primeiro vídeo a gente vai fazer os squares, todos eles, e no próximo a gente monta. Mas isso vai mais à frente se demorar muito nessa primeira etapa, tá ok? Então, na dúvida, se inscreve no canal, ativa as notificações, clicando no sininho, pra não perder nada aqui no canal Coisas da Arte. Eu vou começar no vídeo de hoje, no vídeo a gente vai começar a fazer esse square aqui, o quadrado, pra fazer outro lateral das costas. Esse square a gente começa com 5 correntinhas, 4 bloquinhos de ponto alto, de 4 pontos altos, separados por 3 correntinhas. E a gente trabalha em circular por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Se você quiser maior, aumenta, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quantos quer que você quiser, tá ok? Então, vamos lá começar? Fiz o meu nozinho inicial, vou fazer mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo, formando um anel. 1, 2, 3 correntinhas pra subir. Aqui, aqui dentro eu faço mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço minha agulha, outro bloquinho com 4, agora com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, outro bloquinho de 3 e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, eu tenho 3 blocos de pontos altos, preciso de mais 1, 1, 2, 3 correntinhas, e o meu último bloquinho com 4 pontos altos. 1, deixa eu soltar a linha aqui, 2, 3, mais um ponto aqui pra fechar os 4. Ficou dessa forma. Laço minha agulha, venho aqui nas aquelas correntinhas que eu comecei e vou fazer 1 ponto alto, 1 ponto alto. Ok? Ficou aqui o quadrado. Faço 3 correntinhas pra subir, 1, 2, 3 correntinhas, laço. Aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar, mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas de separação, laço. Nesta frente eu vou fazer também 1, 2, 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, mesma coisa na da frente. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou fazer e já volto. Eu vou repetir igual nas outras 2 pontas. Olha só, vai ficar dessa forma. Eu vou emendar novamente com 1 ponto alto. Essa forma de emendar com 1 ponto alto, ele fica bem mais bonito, olha. Ninguém sabe onde foi que você fez sua emenda, porque sempre vai ficar coberto. Vou fazer 3 correntinhas pra subir e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, nessa mesma alça que eu tinha feito. Vou fazer 2 correntinhas de separação, laço e repito. Nas cantoneiras eu tô fazendo um leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 aqui. 2 correntinhas, laço nesse ponto, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 1, 2 correntinhas, o leque aqui na cantoneira. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas aqui. Mais 3 pontos altos aqui. 1, 2, 3 aqui. 2 correntinhas. E nesse espaço eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Esse aqui é um projeto bem dois palitos, bem pra quem tá começando mesmo. E eu vou repetir. Em cada cantoneira eu faço o leque. E nos espaços que eu tenho, como esse aqui e esse aqui, eu vou fazer novamente um bloquinho de 3 pontos altos. Essa carreira a gente vai repetir da mesma forma. Aonde eu tenho os buraquinhos, os buraquinhos aqui, eu vou fazer os bloquinhos de ponto alto na carreira seguinte. Vai ficar dessa forma. Olha só. Na carreira que eu faço o buraquinho, onde eu fiz o buraquinho, na de cima eu faço um bloquinho. Aonde eu fiz o buraquinho, eu faço um bloquinho. Tá vendo? Vai ficar dessa forma. Sempre nas cantoneiras repetindo. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu fiz a meu aqui com 6 carreiras, ela ficou desse tamanho. E com relação ao forro, pode forrar com EVA mesmo, que fica bem resistente. Tá bom? Então, espere aí que eu já volto. Comecei aqui. Fiz os bloquinhos onde tinha casinha. Fiz o leque do canto. E é igualzinho aqui, tá? Vou fazer 3 pontos altos. São 3 pontos altos nesse. 2 correntinhas. 3 pontos altos nesse aqui. E mais 2 correntinhas. Nesse da frente eu faço 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar, fazendo o leque da esquina. Tá bom? E é isso, meninas. Repete dessa forma, colocando sempre de modo alternado. Onde tem buraquinho, bloquinho de ponto alto. Onde tem bloquinho de ponto alto, você faz as casinhas. E vai seguindo o seu trabalho. Você até ter o tamanho que você quer e a largura que você quer da sua bolsa. Tá bom? Eu vou terminar o meu aqui. Eu tô com 1, 2, 3. Tô com 4 carreiras. Eu vou fazer mais 2 aqui. Coloco um bloquinho aqui e outro aqui. Um bloquinho aqui, outro aqui e outro aqui. Na outra eu vou alternar novamente. Até que a minha bolsa tenha o tamanho que a largura que eu quero. Você pode fazer a bolsa maior, a bolsa menor. Você pode deixar a bolsa desse tamanho aqui. Fica legal. É uma ideia também pra você vender com a versão infantil também. Faz uma grande, tá pequena. Vende mãe e filha. Solta a sua imaginação. Tá ok? Vai ficando dessa forma. Eu vou terminar a minha, o meu square. Já volto. Que o próximo que a gente vai aprender a fazer é esse aqui. Que é um square de triângulo. Que é o que vai na lateral da nossa bolsa. Então, quem vai determinar a largura que a nossa bolsa vai ter. Peraí que a gente já volta. Meninas, olha só aqui. Nós temos a frente e as costas da nossa bolsa já prontas. Elas vão ficar uma de costa pra outra. Desta forma. E os triângulos nas laterais. Agora a gente vai aprender a fazer esse triângulo aqui. Ele é o mesmo triângulo que eu usei pra começar a saia da boneca. Aquela saia que eu fiz há algum tempo atrás. A saia Ema. E é bem fácil de fazer. Vamos lá começar? Ele começa basicamente como a gente começa o quadrado. É bem simples de fazer. Eu vou fazer o nozinho inicial. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo na minha primeira correntinha. Pera, nós. Eita, agulha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Que equivale ao meu primeiro ponto alto. E um espaço de duas correntinhas. Vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Isso aqui eu fiz com quatro. Vou fazer com quatro pontos altos pra não ficar diferente. Dois, três, quatro correntinhas. Vou fazer... Eita, agulha. Faz isso comigo, não. Quatro pontos altos. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou fazer uma, duas correntinhas. Laço. E em linha reta com essa. Tá vendo só? Olha. Vou fazer em linha reta com esse aqui. Basicamente, a mesma correntinha. Depois dela, eu faço ponto alto. Tá começando a base do meu triângulo. Viro meu trabalho. Faço uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Laço. Nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço aqui, eu vou fazer três correntinhas. Três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Uma, duas correntinhas. Laço. E aqui dentro, eu vou fazer o meu leque. Três pontos altos. Um, dois. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Duas correntinhas. E três pontos altos aqui, nesse outro espaço da frente. Um. Eu mudei o lugar da linha, vai ser mais fácil. Dois. Três aqui. Faço uma, duas correntinhas. Laço. Ponto um, dois. Na terceira correntinha de baixo pra cima. Eu finalizo com um ponto alto. Viro o meu trabalho. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Laço. Bloquinho de três pontos aqui. Um. Dois. Três assim. Uma, duas correntinhas. Três pontos altos nesta frente. Um. Dois. Três aqui. Uma, duas correntinhas. Um leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos aqui na nossa esquina. Três aqui. Uma, duas, três correntinhas. Mais três pontos altos daqui. Uma dica. No quadrado não vai ser preciso. Mas, talvez, aqui no triângulo, nesse espaço, ao invés de duas correntinhas, você precise fazer três. Pra que ele não fique fechando, tá? O meu não tá, porque o meu ponto é mais ou menos equilibrado. Mas, se você tá aprendendo a fazer, então, o ponto, bora o ponto tá mais apertado, bora o ponto mais folgado, tenta fazer aqui, tenta que você vá olhando. Se com três ou com duas vai dar certo. No caso, se você tá usando linha mais grossa, lá mais grossa, como a Urbano, o Alemão, ou a Primavera, você pode fazer só com duas correntinhas, vai ser suficiente. Tá bom? E com barbote mais grosso também. Mas, se você tá fazendo com Anne, ou com outro fio, assim, um pouco mais fino, aumenta pra três, porque pode ser pouco. E, se você achar que com três correntinhas tá muito, diminui pra duas, e aí, vai de acordo com a sua necessidade. Faço duas correntinhas aqui, faço meu bloquinho de três pontos altos aqui na extremidade final. Três aqui. Uma, duas correntinhas, laço. Aqui nesse cantinho, a gente finaliza com um ponto alto. Tá vendo? Vai ficando assim o nosso triângulo. E eu vou sempre repetir. Viro com cem correntinhas, faço meu primeiro bloquinho aqui dentro, duas correntinhas. No buraquinho da frente, repito meu bloquinho. Leque em cima de leque. Chego aqui no final, eu faço meu último bloquinho, duas correntinhas e finalizo. Até que eu tenha a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui. Exatamente. Se eu fiz seis carreiras, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras aqui, eu tenho que ter também uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Se eu fiz dez carreiras aqui, eu tenho que ter dez carreiras aqui. E essa é a regra. Ela vai ter sempre a mesma altura, olha. Tá vendo que ela vai ter sempre a mesma altura? Para que eu possa fazer a minha união aqui sem problema, tá bom? Eu vou fazer essa outra aqui e no próximo vídeo a gente vai aprender a montar essa peça. Então, para você não perder o passo a passo dessa bolsinha aqui, é muito fácil. Que foi um pedido de uma querida inscrita aqui no canal. E eu espero que ela esteja assistindo o vídeo, esteja gostando. E que é isso. É uma ideia de presente dia das mães. Está vindo ao ar hoje na quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem a segunda parte dela. E a gente vai fazer, ela é muito fácil de fazer, muito fofinha. Dá para você fazer, vender à vontade. Com relação ao que ainda vai fazer aqui. A gente vai passar duas carreiras aqui para finalizar. Fazer a união com o crochê. Fazer a parte e acabamento da parte de cima. Eu vou providenciar as alças. A gente vai fazer a paz do fundo da nossa bolsa no próximo vídeo. Falta muita coisa ainda, é bastante trabalho, mas dá para a gente fazer. Eu prefiro fazer dois vídeos mais curtos, onde eu posso explicar com mais calma. Do que fazer um vídeo gigantesco, onde eu não posso explicar. E vocês acabem ficando confundidos, tá bom? Eu vou fazer aqui um outro triângulo igual a esse. E no próximo vídeo a gente faz a base da nossa bolsa embaixo. Eu vou fazer bem direitinho. Com relação ao forro, como eu falei, você pode usar o EVA. Você pode usar o feltro. Pode ser uma boa opção, porque ele é mais durinho. Você pode usar uma lona. Você pode usar o que você preferir. Um emborrachado. Tem uns emborrachados bem legais, vinílicos. Dá para fazer, que a bolsa vai ficar bem estruturada. E é isso. Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E deixem o like. Que no próximo vídeo eu vou dar uma dica de como fazer umas alças bem legais para a nossa bolsa. Gastando pouco. Então, se você ficou curioso, assiste o próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo, meninas. Beijo grande e até o próximo vídeo. Obrigado.